Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CSN Mineração Semin3, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Conforme já publicados, relatórios, resultados, vamos observar e ver por que a empresa está crescendo tanto recentemente. Aqui do mês 9, 8, 9 para cá, ela vem decolando. O mercado já estava na expectativa de ótimos resultados. A ação subiu bastante já este ano aqui. Então vamos entender por que a ação vem subindo tanto. Vamos começar aqui comparando base anual, depois base trimestral e por fim os 9 meses aqui, 2022 com 2023 e alguns indicadores. Vamos lá. Aqui no 3T22, terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. A margem EBITDA ajustada passou de 34% para 41,1%. Ganho de 7,1 pontos percentuais. Muito bom. Margem bruta, 34,7% para 47,9%. Ganho de 13,1 pontos percentuais. Excelente. Margem líquida de 18,9% para 24,8%. Ganho de 5,9 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 2,7 bi para 4,8. Avanço de 77,7%. Lucro bruto de 945 mil para 2,3 bi. Excelente aqui. Ganho de 144,9%. EBITDA ajustado de 926 mil para 1,9 bi. 114,7% a mais. E o lucro de 514 mil para 1,2 aqui, arredondando 1,2 bi. Um avanço de 133,4%. Base anual, resultados excelentes aqui. Gabarito. 2T23. Passou aqui a margem EBITDA ajustado de 27,4% para 41,1. Ganho de 50,2%. Já a margem bruta aqui passou de 34,7 para 47,9. Ganho de 38% ou 13,2 pontos percentuais. E aqui a EBITDA ajustado, variação de 13,7 pontos percentuais. Já a margem líquida passou de 12,3% para 24,8%. Ganho de 12,5 pontos percentuais ou 101% aqui. Excelente. Dobrou aqui a margem. Muito bom. Vamos ver a receita aqui. 2T23, segundo trimestre de 2023, contra o 3T23 agora. Receita líquida passou de 4 bi para 4,8. Avanço de 20,6%. Lucro bruto, 1,3 bi para 2,3. Ganho de 66,4%. EBITDA ajustado de 1 bi para 1,9. Avanço de 81,1%. E o lucro passou de 494 mil para 1,1, 1,2 bi. Arredondando aqui 1,199. Arredondando 1,2 bi. Um avanço de 142,8%. Também aqui gabaritando. Excelente. Tanto na base anual quanto aqui na base trimestral. Resultados extraordinários. Muito bom. Vamos ver então agora os nove meses aqui. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like no vídeo. Curta o vídeo. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube. Obrigado. Vamos continuar. Já agora os nove meses, 2022, janeiro até setembro e o mesmo período de 2023, margem EBITDA ajustado passou de 45,7 para 38,2. Que era de 7,5 pontos percentuais. Margem bruta de 43,9 para 44,8. Ganho aqui de 1,0,97. Arredondando aqui para 1. E a margem líquida aqui passou de 22,4% para 16,5%. Uma queda de 5,8 pontos percentuais. Porém, observando os números aqui. Receita líquida passou de 9,2 bi para 13,3. Excelente. Avanço de 43,8%. Excelente. Ganho de receita. O mercado adora ganho de receita. Lucro bruto 4 bi para 5,9. 47% a mais. EBITDA ajustado 4,2 bi para 5,1. Ganho de 20,2%. E o lucro passou de 2 bi aqui arredondando 2,12 para 2,2. Então aqui um ganho de 6,3%. Excelente. Até mesmo aqui, embora tenha havido aqui variação em queda de margem, a margem EBITDA ajustado teve uma variação negativa e a margem líquida também. Porém, ainda aqui são margens elevadas, 16,5%. E os números cresceram bastante. Então até mesmo aqui nos nove meses o resultado está excelente. Isso explica por que as ações passaram a subir ali já com antecedência. O mercado já cheirando ali, farejando, que os resultados seriam bons, já começou a subir ali. Sem contar que já havia acumulado uma alta aqui do começo do ano. Então os números aqui, as altas recentes são justificadas por estes números. Excelente mesmo, muito bom. Vamos ver aqui. Receita líquida nos últimos 12 meses, 17,3 bi. O lucro está em 3 bi nos últimos 12 meses e a margem líquida está em 17,8%. Excelente imagem. Já o lucro aqui por ação, 3T23 ficou em 0,22 centavos. Últimos nove meses, 2023 está em 0,40 centavos. E nos últimos 12 meses o lucro por ação aqui está em 0,56 centavos. Valor da ação, R$6,18, utilizado aqui para os cálculos. PL 12 meses está em 11. Está um PL bom, não está abaixo de 10, que eu acho interessante um PL abaixo de 10. Porém com base nos resultados, se a empresa vem crescendo bastante, os resultados vão surpreendendo. O PL costuma ficar realmente mais elevado. Padrões atuais da economia. Muitas empresas estão com PL abaixo de 10. Muitas aí com PL abaixo de 5 ainda, bem enxutas pelos padrões econômicos atuais. Porém aqui não é um PL elevado, ok? Já o PVP aqui, preço valor patrimonial está em 2,96. O VPA, valor patrimonial por ação, R$2,09. Quer dizer que estamos pagando aqui R$6,18 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$2,09, quase três vezes mais. Por isso está aqui o múltiplo 2,96, ok? Isso pode indicar que a empresa esteja cara de acordo com o valor patrimonial por ação. Porém, se a empresa continuar crescendo e trazendo bons resultados, isso pode se sustentar, ok? Mas os resultados precisam continuar crescendo. Receita crescendo e lucro crescendo. Número de ações. Não houve variação. Aqui a gente observa que apesar dos lucros ali extraordinários, o lucro por ação acaba não sendo tão elevado, devido a que o lucro por ação, R$0,56, acaba não sendo tão elevado em função do elevado aqui, o alto número de ações. Valor de mercado, R$33,8 bi. Dividendo os últimos 12 meses, R$7,5. Resultado financeiro líquido foi positivo devido a excelente gestão financeira da empresa. Observando aqui, endividamento, bilhões de reais que dívida líquida, o índice de alavancagem. A gente vê aqui, em 30 de nove, a CSN Mineração possui um total de R$10 bilhões em disponibilidades. E voltou à posição de caixa líquido, atingindo R$1,7 bilhão, como consequência da forte geração de caixa verificada no período. Por sua vez, o indicador de alavancagem medido pela relação dívida líquida e EBITDA ficou negativo em 0,25 vezes. Excelente, a gente verifica aqui, realmente 0,25, devido a caixa muito bom, dívida líquida negativa, menos 1,7 bi aqui, EBITDA ajustada nos últimos 12 meses, 6,8 bi. E a gente tem aqui a dívida líquida e EBITDA 0,25 negativo, excelente, muito bom. Então aqui a gente vê o resultado financeiro líquido positivo, que acaba aí, obviamente, engordando aqui os resultados da empresa. Por isso que é tão importante observar a alavancagem da empresa. Vamos ver agora, bem brevemente, o histórico aqui. Já passei para lá, mas não expliquei, então vamos ver isso aqui. A ação começou o ano valendo R$4,04, com base na cotação atual, pregão em andamento agora, R$6,40, um ganho de R$2,36 por ação ao longo do ano, ou 58,4% a mais. Já observando, 12 meses atrás, estava sendo cotada a R$3,78, com base na cotação de agora, R$6,40, com ganho de R$2,62 por ação, ou 69,3% a mais. Então a gente vê que cresceu bastante já este ano, observando aqui, no comecinho do ano, R$4,04. Mas quando ela teve o IPO, ela valia bem mais, né? Vamos lá olhar um pouquinho do histórico, como de costume aqui. 2021, mês 4, R$10,49 ali, né? Então, o que foi bem infeliz, na verdade, o momento, né? Porque metade de 2021 para frente, mês 5, 6, os juros começaram a aumentar, né? E o mercado já antecipando aí os problemas que altas taxas de juros trazem, as ações já começaram a cair aqui, né? E os resultados, obviamente, foram se deteriorando. Então o mercado se antecipa, né? O que acontece, você vê aqui, pelo gráfico diário, pelos candles diários, se você observa aqui essa crescente toda, é o mercado já se antecipando ao que poderia vir, né? Os ótimos resultados que poderiam vir. Então o mercado procura sempre fazer movimentos antes dos fatos acontecerem. Então o Selic, opa, entender causa e efeito. O Selic vai aumentar. Então a situação econômica global vai ficar deteriorada, né? E a CSN mineração depende muito do mercado externo, mercado chinês. Então já se antecipou aqui aos problemas, né? Eu mencionei em alguns outros vídeos aí da CSN siderúrgica também, os impactos do mercado imobiliário chinês, Evergrande, Country Garden. Então essas empresas aqui, siderúrgica, mineração, elas dependem muito do mercado chinês. Então por que caiu? Vamos olhar números, né? A gente tem gráficos, né? Que os gráficos geram movimento. Os números geram gráficos, né? E geram os movimentos aqui. Então observando brevemente aqui, em 2020, a receita Alic estava em 13,7 bi, com lucro de 4 bi, margem de 29,2%. Já em 2021, a receita aumentou para 19 bi aqui, ganho de 38,1%. E o lucro também aumentou, 6,3 bi, aumento aqui de 58%, excelente. Porém, em 2022, aí a gente vê que as ações lá começaram, 2021 começaram a cair já antecipando o que aconteceria em 2022, né? Então vamos observar aqui por semestre, que fica mais simples, ó. Aqui bem no meio 2021, primeiro semestre de 2021, 13 bi de receita. Já no segundo semestre, a receita caiu para 5 bi, e o lucro caiu para 1,5. Então você observa já lá. 2021, né? Já começaram as quedas de receita, queda de lucro. E então justifica por que as ações foram caindo. É importante ter essa correlação, né? Como é que estava a receita, como é que estava o lucro, para entender o movimento aqui dos gráficos, né? Então isso ajuda a gente a entender. Se aconteceu isso, você entende, opa, com a melhora aqui de receita, da melhora de lucro, a tendência é a ação subir. Então a gente observa aqui, 2022, vamos voltar lá para o anual, que eu só queria colocar a observação ali, em relação, no semestre, quando que a queda começou, ok? 2022, aqui nós tivemos menor receita, 30% a menos, e tivemos menor lucro também, apesar de positivo, 53% a menos, né? E já aqui em 2023, ainda falta um trimestre para fechar o ano, porém já observamos que a receita aqui, ela já superou aqui em 0,7%, já superou 2022. E o lucro ainda não superou, está aqui 25% abaixo, porém está bom, né? Uma margem boa aqui, 16,5%. Então vamos esperar também, né? Que o lucro, já com a receita aumentando aí, vamos esperar que o lucro também supere 2022, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a CSN Mineração Semintres. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.